Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma dica rápida aqui sobre AutoCAD. É quando essas informações aqui, olha, ao lado do cursor, elas deixam de aparecer, isso atrapalha, atrasa o nosso projeto. Como que a gente pode resolver? É bem simples, pessoal, a única coisa que vocês têm que fazer é pressionar F12 no teclado. Vocês estão vendo que para mim aqui está aparecendo normalmente. Eu vou teclar agora F12 no teclado. Pronto, olha, parou de aparecer. Quero que apareça novamente, teclo outra vez F12 no teclado. Pronto, estão aqui novamente. Muito simples, né pessoal? Eu vou agora teclar F12 novamente e vou deixar ele sem as informações aqui para explicar uma outra maneira que vocês podem ativar essas informações. Vou teclar F12. Pronto, olha, já desapareceu as informações. E agora, caso vocês estejam com algum problema aí na tecla do F12, vocês digitam no teclado Die Mode, desta maneira que eu estou digitando aqui, D-Y-N-M-O-D-E. E podem teclar Enter. Vocês viram que apareceu aqui, olha, um valor menos 3, né? Eu simplesmente vou digitar, então, 3 e vou teclar Enter. E agora, olha, pronto, novamente as informações estão aparecendo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? Foi uma dica super rápida e eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram aí, inscrevam-se no canal, deixem um like e postem aí nos comentários se resolveu ou não, ok? Até a próxima então, pessoal! Tchau!